Padim, viva também Frei Damião De todos os anos, setembro, novembro Do anjo guazeiro Alegre e contente, cantando na frente Sou mais um bombeiro Vou ver meu Padim De bucho cheio, barriga vazia Ele é meu pai, ele é meu santo É minha alegria Olha lá no alto do outro Ele tá vivo, Padim, não tá morto Olha lá no alto do outro Ele tá vivo, Padim, não tá morto Viva meu Padim, viva meu Padim Se isso rumam Viva meu Padim, viva meu Padim